Ainda me lembro de como jogava. É, mostra-nos a magia. Uau, legal, Smiley. É, o que você está fazendo aqui, Smiley? Você é um mascote? O que você está fazendo na quadra de basquete? É, vista sua fantasia de coelhinho e pule. Ouça, jogadores de basquete, vocês têm certeza que querem brincar comigo? Vocês não se lembram o que as manas contaram? Vão em frente, me toquem. Eu vou ter que responder. Uau, isso é uma ameaça. Eles vão lutar? Não é uma ameaça, é um aviso. Oh, ele me deixa tão bravo. Um aviso? Que tipo de aviso? Timor, pegue ele. Ei, parem, parem. Não precisamos de brigas. Isso vai nos colocar em apuros. Tarde demais. Eles estão lutando. Vamos, Smiley. Pegue ele. Timor, Timor, Timor. Vamos, Smiley. Encontramos esse jardim zoológico abandonado não há muito tempo. Os animais de lá precisam muito da nossa ajuda. Ajude-nos a salvar essas pobres criaturas e a construir habitats acolhedores para elas. Baixe o nosso jogo e vamos ao trabalho. Os pandas, os elefantes e os leões precisam da nossa ajuda. Farem com isso. Não, vamos assistir. Mostre o Smiley quem é o mais durão. Vamos, Timor. Smiley. Smiley, ele está perdendo. Já precisamos ligar para a Estela. Vamos, Timor. Mostre a sua força. É isso. Fechou. Eles apenas estão com medo. Ouça, Smiley. Não gostamos da sua exibição. E aí, eu não suporto vocês, galera.